E a gente começa com a mulherada boa de bola. Hoje a técnica sueca Pia Sander-Hurge fez a primeira convocação da seleção brasileira feminina após os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil vai enfrentar duas vezes a Argentina, viu? Na Paraíba, dia 18 de setembro e também dia 21. Vamos ver aqui as convocadas. Letícia, Aline Reis e Lorena. Essas são as goleiras da seleção. É isso, produção? Depois nós teremos as defensoras Tamires, Yasmin e Catrinha. Embaixo tem ali o time que elas jogam, viu? Duas do Corinthians e uma do Palmeiras. Aí tem a Antônia do Madri, também a Daiane do Madri, Futebol Clube, e a Érica do Corinthians. Agora temos a Bruninha e a Lauren, Santos e São Paulo. As duas jogam aí no Santos e São Paulo. Temos também aí, virando aí essa página, a Thaís, a Duda e a Ari Borges. São as meias da seleção. As meias também, também são meias essas aí. A Angelina, a Marta, a veterana, a Rainha Marta. Andressinha, joga a bola Andressinha. E a Ivana Fuso. Agora temos as atacantes da seleção. Ludmilla, Carolin. Uma do Madri, outra do Atlético de Madri. Tem também a Debinha, a Geise e a Nicole Reislar. Mais jogadoras convocadas para a seleção brasileira feminina.